Fala galera em Belém, quem tá falando aqui é o Lu e hoje eu tô criando um canal, galera, nessa conta aqui no Iniciante Aí eu quero que vocês deixem pelo menos uns 50 likes ou treinos por aí Eu crio uma conta do zero e começo a jogar do zero até... pesado Aqui, um esforçamento aqui pra ver o vídeo, e bora pra ver o meu peito Fala galera, eu vou botar aqui o negócio, pra tirar a cabana Vamos ver quem vai ser o primeiro a vir Ganhei 50 de ouro, cara, só isso, eu nunca vou ganhar dinheiro Ninguém vai vir, velho O primeiro é pra mim, só que ganhar é presente Galera, assim, eu sei jogar mais ou menos, eu te lembro que eu assisti o vídeo do KZL, ele é muito bom, cara Ele ensina lá, a maioria dos vídeos dele é só ensinando como ruxar, como... como comparar Como ruxar, como ter a posição pra ruxar E ele só joga solo versus squad, galera Sai aqui na mil Tentar me mover, né, galera Galera, o vídeo é todos os dias Aqui às 8 horas da noite Beleza? Tentar me expressar, né, se vocês gostaram do vídeo, assim, dá muito like Eu queria uma conta nova, né, do zero Do zero, né Tentar me mover, né, do zero Tem ninguém aqui, galera Pra passar os caras, né, passar Eu escutei o balão Escuta a panela Será que é aqui? Não Olha, cadê a cara? O que é aqui que eu achei? O que é que os caras estavam pensando, velho? Os caras não eram muito Os caras estão sendo De ruxo Não é que a dente tá ruim Não é que a dente tá ruim Olha, pra ser quieto Tem gente aqui na mil Vou dar um vídeo bom pra vocês De preto Não é E não tem ninguém Galera Eu vou aqui Não sei se eu afoguei Porque eu boto aí com vocês Galera, eu só vou ter que fazer Que ainda a metade do mapa morreu E só matei ontem e agora Bora Bora tentar, né Vou pegar essa tirolesa ali A danja ali A danja ali Pegar a danja A tirolesa aqui Tem cara aqui Tem cara aqui O cara Não Eu vou mentir não O cara era meio boot O cara era meio boot Não vou mentir Agora se vocês gostarem do vídeo De gameplays Eu posso trazer mais jogos Brawl Stars e Free Fire Eu posso até trazer Brawl Stars Brawl Stars não vai ocupar Mas você vai ter que matar Muito alto Mas se Se é começar difícil O cara aqui Outro cara aqui Vou tentar dar o bugadão Oh, me tira galera Olha a vida do cara Doido Daqui a pouco eu boto Pra mais um vídeo Galera, eu pensei que a internet Do cara tinha caído Eu fui tentar zoar com o cara Eu acabei morrendo Olha, eu tô na placa Eu tô em terceiro Vou botar um bolo aqui, né O que eu ganho? 50 de ouro Vou botar outro Só ganho 50 de ouro Já ganhei isso Olha, ele ganhou um dinho Não era aí Eu tô indo Modo 4 Squad vs Squad Não tem problema não Já joguei o modo assim Galera, no final Assim, eu sou Eu sou meio Pistola Mas depois eu fico Sou meio bom Que eu pego a P90 P90, né Assim, mas eu acho que Eu vou fazer essa Fazer essa armadilha aqui Eu vou comprar Pra isso aqui E ficar com essa pistolinha aqui Ver se dá bom Olha o cara aí, ó O cara com a caça gelical Miserável Ele tá aí na pistola Ele tá aí no soco Os caras Vem que os caras Tão todos de M500 Ele aqui com a pistola no soco Vou tentar pegar Todo mundo Gosta, galera E aí, galera O nome caiu ali, ó Caiu dois E tem um miado Vou tentar ir no soco Caiu outro Caiu outro Ok Boia Boia não É vitória, galera Ah, pensei que ia dar certo Não, essa é a estratégia Aqui é Que cidade é essa? Amigo, né Vou comprar, então Vou comprar Acho que vou comprar Essa aqui Aí eu vou comprar um gelo Comprar uma mina aqui Comprar mais um gelo, galera Se eu matar muito o cara Eu tava enrolando mais pontos Corre Ah, bugou, né Não, desbugou Sempre buga, sim Não buga É tipo trava, galera Vou botar precisa Espera aí Vou botar precisa Vou botar precisa Espera aí Obo, gobo, gobo Tô já atirar Vou botar mais um gelo Vou botar mais um gelo O que é isso? Vou pegar aqui os kits dele E aí, galera Agora, galera, só mais duas partidas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos E aí, galera, só mais uma partida Ah, ainda troquei Galera Só mais essa partida Comprar em Sky, espera Aê Está só daí, alongando pro ventilador Cara ali, já avistei Tentar puxar um cabo Tá vindo por trás Vem, vamos Vem, vamos E aí, galera, vai ser buia, vai ser buia Vou atrás do último Vou atrás do último Tá pra ali Eu vi, eu vi, eu vi Tem que matar o último, tem que matar o último E aí, vai ser buia Aqui dentro, aqui dentro E aí, vai ser buia E aí, vai ser buia E aí, vai ser buia Então, galera Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like aí E aí, vai ser buia Aqui, né Mata, fala da puta E aí, vai ser buia E aí, vai ser buia